MÚSICA 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 Eu tive uma mulher feia, mas me fez muito feliz MÚSICA Tem bom é mulher bonita, eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia, mulher feia quebra o galho Tem bom é mulher bonita, eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia, mulher feia quebra o galho A mulher estava feita, mas faltava algo nela Foi um pedaço do homem, completou o corpo dela Mas a mulher tão ingrata, esse favor esqueceu Por isso de vez em quando eu cobro um pedaço mesmo MÚSICA MÚSICA Tem bom é mulher bonita, eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia, mulher feia quebra o galho Tem bom é mulher bonita, eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia, mulher feia quebra o galho Tem bom é mulher bonita, eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia, mulher feia quebra o galho Tem bom é mulher bonita, eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia quebra o galho Tchau